Quer encontrar sua vocação? Começar sua carreira? Na FIB você encontra isso e muito mais! 20 cursos 100% presenciais, professores renomados e mais de 50 laboratórios. A FIB é a única instituição de Bauru com 3 bacharelados nota máxima. Única faculdade com nota 4 no MEC. E está entre as 11% melhores do Brasil. Condições imperdíveis, vagas limitadas, mensalidades a partir de R$ 171. Prova agendada. FIB Bauru.br A FIB Bauru.br